Fala galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Game e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês Top 13 jogos de sobrevivência que rodam no Atom 3000G, sem utilização de placa de vídeo, só com seu vídeo integrado, a Vega 3. Lembrando que o ranking é baseado na performance dos games e não no jogo em si. Sem mais delongas, bora pro nosso Top 13 jogos de sobrevivência. Na décima terceira posição, o game Kona Exiles. We're stuck, hein? Just got me. Eles me travaram aqui. Calma aí, gente. Na 12ª posição, o Arc Survival Evolved. O uso de RAM ali está na casa dos 6,5 GB, mais 1,200 GB. Então, está usando menos de 8 GB. Dá para rodar o Arc aí com menos de 8 GB de RAM. Em Dual Chain, não só vega 3, não precisa ter 16 GB. E agora sim a gente vê o peso da brincadeira aqui. 500 bichos em volta. O cara gosta de Spinosauri. Argentavis para caramba. Na 11ª posição, o State of Decay, 2. Nossa, até o tiro diminuiu o frame. Vocês viram? Nossa, 3. Nossa, varou os caras, mano. Acertou 2. Ai. Oh, você não está dando backup. O que é isso? O que é isso? Atenção. Nossa, costa. Para de gritar, velho. Nossa, calma aí, gente. Vai dar ruim. Cadê o gritador? Ombro não. Nossa, corredora. Nossa, corredora. Nossa, corredora. Sai. Sai. Na 10ª posição, o Game DayZ. Toma bambu na cara. Sai. Sai da frente. Então, galera que for jogar nesse preset, até com placa de vídeo, tem que ter... Nossa, conta, gente. Tem que ter mais memória, senão não vai rodar legal. Ixi, cansei. Nossa, estou levando muito hit. Nossa, que é grave. Morri. Na 9ª posição, o Rust. Em 720p, tudo no mínimo. Preset batata total aqui. E a gente consegue rodar o game com a VH3 ali na casa dos 40 FPS em média. Uma coisa que a gente percebe é que o game consome muito a memória RAM. A gente consegue rodar o game sempre acima dos 30 FPS, que é uma coisa boa, no preset mínimo. Talvez a gente subir um pouco as coisas ali, não vai conseguir manter os 30 FPS, então não é tão interessante para estar jogando um jogo online como o Rust. Na 8ª posição, o game The Forest. O The Forest em 720p na nossa Vega 3, com tudo no mínimo aí na casa dos 40 FPS aqui no avião, galera. Vamos testar aqui. Vou pegar o machado. E os caras estão vindo atrás, hein? Toma aí. Toma aí, só. Você vai vir para cima também? Eita, o cara ali levantou. Olha, tentou me socar ainda. Forgado. Volta aqui, rapaz. Como é que você tenta acertar os outros assim? Na 7ª posição, o Grounded. Para conseguir ficar próximo dos 30 FPS, você tem que deixar a escala de resolução em 60%, galera. É o mais próximo aí para conseguir rodar o game aí próximo dos 30 FPS. Dá para jogar usando o seu Aklon aí com a Vega 3, desde que coloque a escala em 60%. Aí você consegue jogar numa boa, gente. Nossa aranha! Lascou! Aranha, estamos sem arma. Ai, meu Deus do céu. Nosso bicho é rápido. Na 6ª posição, o Stranded Deep. Essa parte rodando na casa dos 45 FPS, está dando para rodar. Beleza. Pia 1, estamos no nosso bote aqui. Oh, já tem tubarão, já. Bom, galera, vamos nadar aqui para a nossa ilhazinha. É, galera, dá para brincar no Stranded Deep aí. Usando a Vega 3, sem maiores problemas. Cadê aqui, tubarão? Na 5ª posição, o Sea of Chips. Aí. Tiramos a... Nossa. Vira, 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 vira. Nossa, já estão fritando o navio. A vaca do navio sofreu danos. Será que o barco está afundando por causa daquela batida? Nossa Senhora! Como é que conserta o barco? Na 4ª posição, o Pix Arc. Usou o nosso Atom 3000G com a Vega 3. Preset no baixo. Escala de resolução em 100%. Nunca joguei o jogo, gente. Só a B-Ban. E está rodando o game aqui na caça dos 40 FPS, em média. Vamos lá, Raptor. Olha a hora da vingança. Você me matou. Agora você vai ver. Nossa, quebra mesmo a lança, gente. Vai. Morre, cara. Porra, mas esse bicho é imortal, velho. O meu controle é que está louco. Na 3ª posição, o Subnautica. Estamos no mar aberto. Vou resetar porque teve cutscene, teve um monte de coisa aí. Beleza. Estamos aqui. Vamos pular na água. Olha, galera. A gente roda o game, então, na casa dos 30 a 40 FPS, em 720p, com tudo no baixo. Usando aí só a Vega 3 do nosso Atom 3000G. Então, a gente consegue rodar. Tem o game, sim, aí. Sem placa de vídeo. Só navega 3. Está mantendo uma taxa de quadros legal para estar rodando o game. 30 FPS é muito bom, gente. Na 2ª posição, o Unturned. Matar no soco, rapaz. Toma. Aí, ó. Já era. O que é isso? Eita, alguém me viu. Ah, que caralho. Então, cai dentro. Cai dentro. Boa, sentiu, hein. Boa, sentiu também. Nossa. Oi. Aí, me acertou. Nossa, esse é errado. Correu? Dois tiros? Oita, está vivo ainda. Ai. O outro aqui. Caramba. Nossa. Caramba. O cara é tão frenético. E na 1ª posição, o Minecraft. O Minecraft, aí, com aquele preset que eu mostrei de desempenho. E estamos rodando o game aqui na casa dos 100... 180 FPS. A gente está no topo da montanha. Acho que aqui é mais leve. A gente vai descendo também. Rodando o game na casa dos 150 FPS, em média. Nossa. Uma bomba atômica. Porra, por que não explodiu? Explode, véi. Aí, ó. Bom, galera. Então foi nosso top 13 jogos de sobrevivência. Que rodam no ar no 3000G. Só com a Vega 3, que é o seu vídeo integrado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like que ajuda a fortalecer o canal. E se gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal. Para não perder mais nada. Valeu a todos que assistiram. Falou, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau. E aí, ó.